Salve, salve, nação. É muito bom estar com vocês mais uma vez, principalmente quando a gente tem boa notícia. É isso mesmo, nação. A gente tem uma ótima notícia para vocês que nos acompanham. A partir desse sábado, 5 do 12, 9 e meia da manhã, o canal Debate Fla ganha mais um programa na sua grade. É, o Flamengo veste rosa, nação. Uma bancada totalmente feminina que vai trazer muita informação e muita irreverência para vocês. As meninas sacam demais de Flamengo. Eu conto muito com a audiência de vocês. Compareçam, prestigiem. A bancada está demais, 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 demais. Então, todo sábado, o Flamengo veste rosa, às 9 e meia da manhã, nação. Mas, com isso, se fez necessário ajustes, nação, na nossa grade de programação. E é isso que a gente vai ver agora. Nação, como vocês já conhecem, o Debate Fla Express permanece no mesmo horário, de segunda a sexta, às 18 horas. É, de 18 às 18 e 30. Para quem não conhece e está vendo esse vídeo agora, o Debate Fla Express, nação, é aquele momento que a gente chega com as principais notícias do dia. É uma live de meia hora, 20 minutos, meia hora ali, com as principais notícias do Flamengo. A gente fala tudo, troca uma ideia ali, aquele papum que a galera já conhece. Você fica bem informado do que se passou no dia do Flamengo. Beleza? No sábado, às 9 e meia, como eu disse, o Flamengo veste rosa com uma bancada totalmente feminina. As meninas sacam muito. Vocês não vão se arrepender de assistir. Em seguida, nação, acabou ali, às 11 horas, entra o cafezinho com a nação. Que é aquele momento que eu vou receber o pessoal do Clube de Membros, recebo o pessoal do chat, do Instagram, Facebook, Twitter, das redes sociais. A galera do Clube de Membros e das redes sociais sobe na bancada comigo para fazer ali aquela resenha show. E a nossa tradicional mesa redonda, o debate flá, permanece também nos mesmos horários. Terça e quinta, 9 e meia da noite. De 9 e meia ali, às 11 e meia. E domingo, às 11 e meia da manhã. Domingo, de 11 e meia à 1 e meia, nação. Então, a única alteração que a gente tem aí é no horário do cafezinho, que o Flamengo veste rosa, substitui às 9 e meia e o cafezinho passa para às 11. Está aí na sua tela grade de programação. Você, que eu tenho certeza que é inscrito no canal, já ativou o sininho, vai receber todas as notificações, pode ficar despreocupado. E você que está chegando agora, se inscreve e também ativa ali o sininho no cantinho, a notificação, para estar recebendo o informe do YouTube quando a gente vai para o ar. Está beleza? Está bacana? Nação, muito obrigado. Era isso que eu tinha para passar para vocês. E o mais importante, vocês já sabem. Isso aqui, nação, é Flamengo.